Família é a instituição que alicerça a vida em sociedade, lugar de comunicação, conhecimento e encontro. E mais do que isso, é projeto de Deus que quer abençoar e restaurar as famílias. Por isso eu te convido a reunir todos da sua casa para participar do Congresso Brasileiro da Família 2021. Dia 20 de novembro, às 18 horas, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém. Palestras com Pastor Luciano Subirá. Olá, sou Luciano Subirá e no dia 20 de novembro estarei ministrando no Congresso Brasileiro da Família em Belém. Tenho certeza que será um tempo abençoado passando para convidar você a participar conosco. Congresso Brasileiro da Família. Famílias guiadas para o novo de Deus.